O Palácio do Grado Galinhas e pássaros, que maravilhados com a beleza daqueles pássaros juntos do céu, lhes ofereceram todo tipo de presentes, ricas joias, lenços coloridos e deliciosas gloseiras, suplicando-lhes que não partissem. Em um abrir e fechar de olhos, os ciganos pássaros estavam cobertos de correntes de ouro, dos pés à cabeça. Todos gostaram dessa vida. Apenas um resistira à tentação de tanta riqueza, incitando os outros a retomar o voo. No entanto, ninguém lhes prestou atenção. Então, com o coração pesaroso, que levou-se no ar e atirou-se com toda a força sobre um rochedo, desde o alto dos céus. Só neste momento é que os ciganos pássaros começaram a despertar do seu entorpecimento, batendo as asas. Porém, o peso do ouro e da ganância puxavam-os para baixo e não conseguiam erguer-se e voar. Foi então que pavões, perus, galinhas e patos celebravam sua vitória. Mantenham para sempre aqueles belos pássaros encerrados nas suas gaiolas de ouro. De repente, uma pequena pena vermelha deslizou para dentro do palácio, indo aterrar aos pés dos ciganos pássaros. Neste momento, o ouro caiu dos seus corpos, mas as suas asas já não lhes obedeciam e não conseguiam voar. Aquela delicada e pequena pena vermelha, sutilmente levantada pelo vento, saiu do palácio e começou um caminho errante por trilhas esboiradas. Os ciganos seguiram-na e foram perdendo as suas penas, uma por uma, transformando-se assim pouco a pouco em humanos, com corpos de homem e almas de pássaro, esqueceram para sempre de como voar. Música 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 Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Música Eles me querem mirar, mas se tu não os deixas, mas se tu não os deixas, nem sequer a parpadear Malagueña, salerosa Estar tus labios, quisiera, estar tus labios, quisiera Malagueña, salerosa E dizer-te, minha hermosa Eres linda Eres linda Eres linda e hermosa Como o cantor de uma rosa Amor Eres linda e hermosa Eu te concedo razão Eu te concedo razão Se por pobre me desprecias Eu não te ofrezco riqueza Eu não te ofrezco riqueza Eres linda e hermosa Como o cantor de uma rosa E dizer-te, minha hermosa Eres linda e hermosa Eres linda e hermosa Eres linda e hermosa No princípio Eres linda e hermosa 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 Apanhou a sombra E começou a tirar suas cores E esparzi-las pelo mundo Como um pintor febril Coloriu a sua tela Enchendo a divina claridade e amor O gênio apanhou um pouco do azul Que atirou-o para o firmamento E o céu se transformou Num céu, num véu de pura safira Cobriu de verde as florestas Desde o tom claríssimo Até o verde profundo Das matas virgens Com o azul Tingiu as montanhas mais altas E distantes E com o cinza Criou o mar tempestuoso Em dias calmos O mar recebeu as nuances De verde azul Que o torna único As flores resplandeceram de luz Afogadas no ouro do amarelo Do rosa suave Calmo lilás O vermelho radioso Das rosas perfumadas Por toda parte O gênio espalhava a luz E embelezava as coisas Porque na beleza Reside o eterno E tudo isso foi feito Apenas com sete cores As jovens De todos os países Encantadas com tanta beleza Imploravam ao gênio Que não as esquecesse Então o gênio lhes deu Um pouco de cartão para os lábios O dourado para os cabelos O azul para os olhos E o rosa para as faces Mas as mulheres As mulheres As mulheres são tinhosas E algumas Preferiram ter olhos verdes E cabelos negros Outras Queriam olhos e cabelos castanhos E a todas O gênio atendia com amor E paciência Segundo a vontade de Deus É claro Pois a grandeza de Deus Dá vida a tudo Porém Nem tudo recebeu colorido As nuvens E a neve Permaneceram Brancas Cansado Sete luzes Atirou as cores Que sobravam Ao acaso Mas que depressa O sol as apanhou Ao nascer Enche de vermelho Coente Durante o dia Colore tudo De amarelo Brilhante E ao se pôr Espalha ouro líquido Por todo o horizonte Sete luzes E terminou Feliz a sua tarefa Tinha realizado O sonho Pelo qual tanto lutara Para vencer É preciso acreditar E ter o coração dominado Pelo impulso forte De um ideal Pelo amor Pelo amor Pelo amor A CIDADE NO BRASIL Música 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 De Granada Casa Blanca Música 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 chamado Chirinho e sua amada e bela Ferrat, eterno jovem casal apaixonado, estava prestes a casar. No entanto, começou uma guerra e o rapaz foi chamado a se alistar para a defesa da sua pátria. Ele triste partiu e Ferrat ficou cada dia mais triste e mais saudosa. A garota esperou muito tempo, os anos se passaram, mas Chirinho não retornou. Destruída pela dor e pela saudade, Ferrat decidiu ir em busca de seu amado, mas durante sua viagem, através do deserto, por causa do cansaço e da fadiga, ela desmaiou e caiu sobre pedras afiadas. Exausta pela longa viagem e enfraquecida pelos pigmentos, Ferrat começou a chorar no desespero, triste, pensando que nunca mais veria seu amado Chirinho. Suas lágrimas se misturaram com sangue, caindo gota após gota na terra seca do deserto, transformando-se em magníficas flores vermelhas, as tulipas. Desde então, durante a primavera, aquelas flores voltam a florescer para lembrar a busca do amor e a paixão verdadeira. Música 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 Eski sevgilime gelsin, özel, özel, aman aman aman, gitti de gelmesin, gömersin, örsün. Música 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 Dedikodumu yapar Yuzume gülersi Sevimsiz Cibiliyetsiz Börsün gözü Yamyam gibisi Cihan Zerif Hem çirkinsin Hem kirlisin Hem dedikodumu yapar Yüzüme gülersin Hem kirlisin Hem çirkinsin Dedikodumu yapar Yüzüme gülersin Sevimsiz Cibiliyetsiz Börsün gözü Yamyam gibisin Uzi Baba Aleleyle Kirli adamı Yüzüme gülersin Sexta com você, boy! Um, dois, três 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 apareceu e o resgatou. Ao retomar seus sentidos, o cavaleiro estava na beira da praia e foi atraído por um som singular, difícil de descrever completamente, mas comparável a uma melodia selvagem e tilintante de piano. O canto vinha de uma criatura de grande beleza. Era impossível não admirar sua vez pálida, seus cabelos longos e sua linda cauda escamosa com cores que variavam entre o rosa e o prateado. O cavaleiro de imediato encantou-se com tamanha beleza e distinção. Aquela bela e sedutora sereia era um espírito imortal da água, porém sem alma. Mas a sereia sabia que para conquistar uma alma precisava apaixonar-se, casar e ter um filho como um humano. A linda sereia, em busca de um amor, ia com frequência tomar sol nas praias do continente, onde o cavaleiro esperava ansioso para vê-la e ouvir seu belo canto. Assim, passados os dias, os dois apaixonaram-se perdidamente. Decidiram então casar-se, mesmo vivendo em mundos tão diferentes. Longe do mar, a sereia começou a perder suas escamas, deixando aos poucos de ser metade peixe. Apesar de amar insanamente o mar, não assumia mais as formas de sereia. Já era uma humana, porém, ainda sem alma. Ao viver seu casamento com amor e paixão, a vida lhe presenteou com filhos e uma bela alma. Deixando de ser imortal, ela começou a envelhecer, mas nunca deixou de ser sedutora e de encantar a todos com seu canto singular, que é lembrado em inúmeras histórias de amor. E aí, o Krakowa jade, v dalekiãoce strony, bo mi nie chcieli dać posady na dziewczyny ulubione. E aí, o Krakowa jade, v dalekião, v dalekião, v dalekião belitherráce mar. E aí, jo, dám, v dalekião. E aí, o Krakowa jade, v dalekião, v dalekião. E aí, o Krakowa jade, v dalekião. To sa de novo, põe na Seborze To sa de novo, põe na Seborze O meu, o tobie myšlę Żebyś ty viedziała To sa de novo, ja o tobie myšlę Żebyś ty viedziała To sa de novo, ja o tobie myšlę Jak ja o tobie myšlę I myšlęš nieprzestanę Pukit će v ciemno To sa de novo, ja o tobie myšlę Pukit će dziewczyno To sa de novo, ja o tobie myšlę To sa de novo, ja o tobie myšlę I myšlęs nieprzestanę To sa de novo, ja o tobie myšlę 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 Amém. 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 Amém.